Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda do canal Fitas e Laços da Fê. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem que fazer o que, Sofia? Deixar o seu like! E se inscrever, ativar o sininho pra vocês receberem todas as novidades aqui do nosso canal, passo a passo, de lacinhos super fofos. E também venho aqui mostrar pra vocês papelaria que tem lá no nosso site. Nosso site, ó, eu vou deixar aqui na telinha é fitaslaçosdafe.com.br e vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, no nosso site tem papelaria, tem fitas, tem apliques, tem tudo que você precisa pra confecção dos seus laços. E hoje eu vim mostrar a papelaria que chegou pra mim hoje, gente. Tem muita coisa linda. Primeiramente eu vou mostrar esse kit, olha que lindo. Eu achei muito fofinho porque tem passarinho, tem de tudo que eu gosto. É muito fofo, gente. Olha a caneca personalizada que tem lá no nosso site. Olha que linda que ficou da Fernanda, gente. A logomarca dela é um passarinho super fofo, tem as cores bem clean. E olha a frase. Metade do nosso trabalho é feito com amor e a outra metade por amor. Gente, eu também tenho a minha caneca, eu gosto muito de usar. Então vai lá no site e garante a sua. É muito legal. E eu amo também. Você ama, né? Você gosta de usar. Aí aqui em casa vira uma briga, que aí eu quero usar a caneca, a Sofia quer usar a caneca. Porque eu fiz só uma, vou ter que mandar fazer outra, né, Sofia? Isso. E olha só, gente, vou mostrar a papelaria dela, o kit que ela encomendou. Ela encomendou a tag pequena, ó, pra bico de pato. A caneca, né, linda, que eu já mostrei. O que mais, Sofia? A tag quadrada, ó. Tag quadrada. Encomendou também, ó, a tagzinha de agradecimento, que é muito fofa. Vou mostrar pra vocês aqui o que tem escrito atrás dela, ó. Aqui nós fazemos tudo com muito amor, pois acreditamos no poder desse sentimento. Espero que receba todo o carinho que é depositado em cada peça. Olha que coisa mais linda, gente. O modelinho dela é super bonitinho, ó. Vem com furinho. É igual os outros que estavam escritos atrás, né? Aham. Gente, e essa daqui é a tag pra faixinha, ó. Que a gente tem lá no site também personalizada. E, gente, esse aqui é um mimo que eu vou mandar pra ela, que é uma cadernetinha personalizada. Espero que ela goste. Olha só, tem lá no site também, se você quiser adquirir, tá bom? Esses aqui são os adesivos personalizados, né? Fazem bastante sucesso no nosso site. Olha que lindo. Ficou lindo dela, gente. Essa lomarca dela é muito fofa, com as cores bem lindas. Essa daqui é a tagzinha redonda, ó. A tagzinha redonda. E vou ver aqui se tem mais alguma coisa do kit dela. Do kit da Fernanda. São só esses aqui, lindos. Agora eu vou mostrar o próximo kit. Não teve etiqueta, né? É, esse não teve. Vou pôr ele pra cá, pra liberar espacinho pra gente mostrar o próximo kit. Que é o kit da arte da Mary Kim. Olha só. Ela escolheu a tag pequenininha pra bico de pato. Esse aqui também é um mimo que eu vou mandar pra ela. Que é a cadernetinha personalizada que você também pode estar adquirindo lá no nosso site. www.fitaslaçosdafe.com.br As etiquetinhas de cetim dela, olha que fofa. Vou focar aqui. Olha que linda, gente. Os coraçõezinhos. Ficou bem lindinha. Esse deve etiqueta. Esse daqui é a tag pra pulseira. Os adesivos, né? Que sempre tem quase praticamente todos os kits. Os adesivos e as etiquetas de cetim. Os adesivos dela, olha, personalizados. Muito lindo. Faz muito sucesso. Faz muito sucesso, né, Sofia? E ela encomendou também a tag maiorzinha pra bico de pato. E essa daqui também, tag pra bico de pato, ó. A diferença dessas três eu vou mostrar pra vocês. A pequenininha. Essa mais larguinha. E essa compridinha, ó. E ela encomendou também a tag pra faixinha. Olha só que lindo. Então, pessoal, se vocês quiserem adquirir esse material, tem muitos outros personalizados lá no site. Você vai acessar o site fitoslaçosdafe.com.br. Vai escolher a papelaria. Depois que você efetuar o pedido e o pagamento, eu vou estar entrando em contato com vocês pra estar solicitando a logomarca e os dados pra estar fazendo as artes. Vou colocar aqui. Vamos lá pro próximo kit. Eu que vou mostrar agora. Olha só, gente. Do Dica Atelier. Olha que fofo. Olha que lindinho. Ela escolheu a tag pequena. Escolheu a tag. Tá combinando com você, ó, Sofia. Amarelinha, abaixa aí pras meninas verem. Eu sou a Sofia Amarelinha. A tag pra faixinha. Etiqueta de setinho. Vamos ver aqui de pertinho. Olha que fofura, gente. Olha os detalhes. Coraçãozinho, estrela, menininha aqui no cantinho. Do Dica Atelier e o telefone. Tem mais, Sofia. E a tag de agradecimento, que é aquela que eu acabei de mostrar pra vocês, que é muito linda também. Ficou lindo o kit dela. É tudo mesmo escrito, né? Isso. Agora vamos pra etiquetas. Agora esses daqui são somente etiquetas. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui são adesivos, ó. Eu já fiz as etiquetinhas pra essa cliente. Agora ela encomendou os adesivos. Olha que lindo ficou os adesivos dela. Se eu não me engano, o nome dessa cliente é Berenice, né? Berenice, você sempre tá assistindo os nossos vídeos aqui. Um grande abraço pra você. Eu espero que você esteja gostando aí de todo o material que você tá adquirindo no nosso site. E é tudo aqui feito com muito carinho, enviado, embalado com muito carinho pra vocês. Ah, e vocês continuem... Hã? ...vendo... ...comentários pra mim. Ah, você quer receber comentários pra você? Hã? Pra mim vai ser muitas coisas. Ah, que legal. Você ama, né? Receber os comentários das meninas e dos meninos. Gente, comentário, a curtida. É muito importante o comentário pra gente interagir, pra me ver aí o que vocês estão achando do canal. Deixar o like é importante pra que o YouTube veja o que você tá gostando no nosso canal, tá interagindo. E ele possa também aí tá divulgando nossos vídeos pra outras pessoas. Então, as etiquetas... Ah, e se você tá assistindo esse vídeo e se tem papelaria sua aqui nesse vídeo que eu tô fazendo, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Se você gostou de ver sua papelaria, seu kit, sua etiqueta aqui no vídeo. Se você gostou de ver antes de chegar aí pra você na sua casa. Era isso que eu ia falar, pessoal. É? Olha só, gente. Etiquetinha da Soberana. Olha que lindo. Tem um detalhezinho com coroa e lacinho. Amor em cada laço. Não, amor a cada laço. Ficou muito linda. Um lacinho chegando. Essa daqui é da Veiga. Veiga, ó. Olha que lindo Veiga. Um lacinho no cantinho telefone, fundo meio rosado. Essa daqui é da look de menina. Vou mostrar bem de pertinho, porque tem uma maquinazinha de costura aqui, ó. Deu um charme bem fofo na maquininha. Look de menina by Vanessa Dias. Olha só que fofo que ficou. E essa daqui também é dela, ó. Ela encomendou um pouco de cada modelo. Um ela encomendou daquela forma, rosinha, com a maquininha e o nome. E essa daqui ela encomendou verdinha, com o nome do Instagram, arroba. Look de menina 2020 e by Vanessa Dias. Essa daqui é da Amor de Laços. Olha que lindo. Tem tipo um novelinho de linha aqui no canto. É porque é de laços e crochê, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mais de pertinho, pra vocês verem. Ó. Pessoal, eu tô pegando tudo. Gente, ela é... Ela faz laços e crochê, ó. Então, tem um novelinho de linha aqui de crochê. Ficou muito fofa a dela também. Deixa eu guardar aqui pra próxima. A próxima, gente. Laços Maria. Vê aqui, tá difícil de focar. Aí, ó. Laços Maria. Tem uma bonequinha no canto. Essa daqui também a gente já fez etiqueta pra ela, ó. Pimpolha chique. Ficou muito fofa a dela. Gente, lembrando que etiqueta nós temos em três tamanhos. Dois centímetros, dois e meio e três centímetros, tá bom? Ó, vamos ver essa daqui. É da Artes que Faço. Tem uma joaninha no canto. Telefone e o Instagram. Artes que Faço. Essa daqui é da Filhas do Rei. Olha que fofa. Tem coroinha, florzinha e o telefone. E a última. Essa daqui eu... Essa daqui eu já mostrei. Artes que Faço eu mostrei. É porque ela fez... A Arte que Faço, ela fez em dois modelos. Ela fez com o Instagram e o telefone. E fez só com o nome, ó. A Arte que Faço. Então, ela comprou um pouco de cada e pediu pra fazer nesses dois modelos. A última. A última é da Sara Laços. Olha que fofa. Sara Laços. Ficou muito linda. Tem uma bonequinha aqui no canto. Muito fofa mesmo. Então, é isso, pessoal. Olha só. Muita papelaria hoje. Tá tudo muito lindo. Eu espero que vocês estejam gostando de ver os vídeos aqui também de papelaria. Que eu mostro pra vocês tá acompanhando. Principalmente pra você que comprou. Tá vendo antes de chegar, né? Na sua casa. E vocês sempre me pedem. Fê, minha papelaria vai aparecer lá no canal? É claro que vai. Porque eu tento passar tudo aqui no canal pra vocês. Fazer os vídeos pra que todas apareçam aqui. Pra que vocês possam curtir um pouquinho antes de chegar aí pra vocês. Então, se você quiser adquirir qualquer material desses aqui, vai lá no site fitaselastosdafe.com.br Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Sofia, vamos dar tchau? E? Tchau, pessoal. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal da Sofia. Que o link tá aqui na descrição desse vídeo. Sofia de Moraes Fonseca. Tchau. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Tchau de coração. Faz coraçãozinho. Abraço de urso. Uh! Ai, ai. Que aperto. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Tô tentando. Tchau. Tchau. Tchau.